Tem gente que não se toca mesmo, atrapalha todo mundo e age como se nada estivesse acontecendo. Melhor dizendo, tem gente que é muito sem educação, isso sim. Vou dar uma paradinha aqui e esperar meu amigo. Ô Zé Navalha, isso aí é ciclovia, amigo. Ciclovia. Não é pista, nem muito menos estacionamento. Ó, e nem adianta dizer que não viu, porque o ciclista até te deu uma bronca, hein? Cria vergonha nessa cara de pau, ô Zé Navalha.